Fala aí galera, meu nome é Patreon, ladies and gentlemen Vamos lá fazer a play aqui agora Como prometido ontem, caça o Yet Eu não sei do que a gente vai cair Eu não faço ideia de como é que funciona Eu literalmente gravei o vídeo de ontem Que vocês viram, e estou indo para... Ah, estou indo para essa Prefiro ser caçador ou prefiro ser Yet Eu acho que é melhor a gente começar como Caçador, porque a gente tem Outras pessoas que já devem ter jogado Pra ajudar a gente, eu acho Né? O que vocês acham? Tá, vamos lá, vamos começar de caçador Nós é caçador, amigo E mais tarde a gente faz uma partida Sendo o Yet Que vai matar todo mundo Então vamos lá, vamos pegar a mecânica do negócio Está dando 40 segundos, estou ansioso, quero testar o modo Ah, eu quero ver, eu quero só ver Eu quero ver como é que vai ser Se a gente vai se dar bem, se a gente vai se dar mal Normalmente a gente se dá super bem na parada, né? Estimativa 22 segundos, 22, 23, errou Estava 40 antes, né? Mudou agora Para isso tudo aí, meu Deus do céu Caraca Sei que vocês todos já devem ter jogado esse negócio Já, todo mundo vai ficar falando Eu não sei Eu não sei Eu tô jogando, acabou de sair o evento Tô jogando, tá bom? Caramba, eu vou cortar aqui, maluco Pera aí Achou a partida Achou a partida Tá aguardando os jogadores Eita História Tá, calma aí Então Tá Vamos lá, gente Vamos pegar o Yeti Vamos pegar o Yeti Onde é que ele tá? A gente congela aqui A gente tem um negocinho Todos os dois normal Ó o barulho Ali ele Tava aqui na esquerda Ele, hein Cadê? Ah, ali, ó Comida ali Ele tá pegando comida Tem uma aqui em cima Caraca, ele me dá muito dano Ele não fica preso E aí, eu volto à vida? Eu não volto à vida Eu achei que eu voltava à vida Fiz merda Eu volto à vida Então tá bom Eu fui querer encarar ele Eu não sabia, ó Congelaram ele Tem as carnes aqui Beleza Ah, essa é a vida dele Vou dar dano nele Ah, eu botei uma ratoeira, cara Olha isso Ferrou Ferrou Falta só uma Ah, agora Que isso? Nossa Eu prendi ele Eu prendi ele É uma porrada só Duas porradas Ele mata Acabou, 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 acabou Beleza, entendi Ele ficou preso ali Tá, calma aí Vai morrer Vai morrer Vai morrer Não vai dar pra ele não Morreu Tá, será que ele tá muito fraco? Ó, a gente ganhou a nossa conquista agora Tá, eu entendi mais ou menos agora Como é que é a parada Jogada da partida Dele? Do Yeti? Fácil de ganhar caixa, hein? É difícil, hein, cara Você tem que... Ó, são duas porradas Tu mata Só que elas viram Tudo gelo, né? Aham Vamos outra Vamos outra Vamos outra Vamos outra Foi muito rápido Foi muito tranquilo Foi muito fácil Caraca Ah, a gente vai cair Pra variar a gente cai Dessas partidas de... De... Como é que é mesmo? De arcade, né? Ai, meu Deus do céu Vamos lá Ó, a historinha é ele Não pegar a carne E a gente tentando parar ele Foi isso que eu entendi da historinha Aí ele volta Ele comeu todas as carnes E ele volta a pistola É isso Beleza Vamos lá, gente Todo mundo com skin de caçadora de Yeti Que a gente tem Agora, se ele chegar dando high em todo mundo Ele dá muito dano, mano As carnes ficam sempre no mesmo lugar ou não? Bom, tinha uma aqui Uma lá do outro lado Tá aqui na esquerda Congela o bicho Todo mundo pensou que vai fazer a mesma coisa Pegou outra carne Babou Vai dar ruim Vai dar ruim Dá porrada nele FUGIOUM Como é que ele ganha? Ah, ele tem que matar 4 Mei É isso? 5, né? Cara, ele não tem chance Ele não recupera a vida Calma Calma Ih, deu mole Acabou Muito fácil, cara Nossa, muito fácil Jogada da partida Nossa Mas é fácil demais Nossa Facílimo 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 E a gente ganha Pontuação de caixa Acho que ganha, né? Porque a gente acabou de ganhar outra partida Então, pô, nossa Isso aqui é o farm de caixa mais rápido Que existe na face da terra Nossa Por que que eu fui parar aqui, mano? Ó Aqui, ó Se liga Duas caixas Cara, muito fácil Muito fácil de farmar caixa Que isso? Em 20 minutos a gente consegue farmar todas as caixas Claro, se a gente conseguir achar jogo rápido Mas acha A gente jogou duas partidas De duas Eu vou jogar mais uma Pra completar uma caixa, então E depois eu vou jogar sendo o O Yeti Mas vai ser difícil jogar sendo o Yeti, viu? Eu tô vendo ali Eu tô pensando de uma forma aqui Não é possível Tem que ter alguma forma Pra gente conseguir Ganhar Mas eu não sei como é que vai ser Vai ser muito impossível Muito impossível Vamo lá Mais uma Esperando os jogadores Falta só o Yeti entrar O Yeti entrou Agora a gente pode pular Que a gente já viu já Será que tem alguém que não viu? É, tem alguém que não viu Não Vambora Vamos lá, gente Vamos pegar esse Easy de farmar caixa Easy, easy Mais fácil do que um x1 Mais fácil do que Deathmatch Easy, easy, easy Pra que isso, mano? Na moral Ele pegou uma carne já Tá pra cá Eu tô ouvindo ele gritando Tá na esquerda Tá indo pra esquerda aí Pegar a carne Eeeh Vai querer subir Nossa Muito fácil, mano Tá louco E a armadilha Tu consegue jogar ela longe Ah, ela bateu no negócio Nossa senhora Ganhou uma caixa Nossa, é muito fácil A gente pular uma caixa Vou formar tudo Em 10 minutos Em 10 minutos Nossa senhora Vou até sair aqui Nossa, 1 minuto 1 minuto a gente Formou uma caixa Em 1 minuto A gente conseguiu Formar o ponto das caixas Tá louco, galera Mas é isso daí Eu espero que vocês tenham gostado Essa daqui foi a caça ao Yeti A gente caçou o Yeti Mais tarde, hoje ainda Às 8 horas da noite Tá, se você tá vendo o vídeo agora Que é assim que saiu, né? Pode ser que o vídeo já tenha saído Eu vou soltar outro vídeo agora Daqui a pouquinho Sendo o Yeti E a gente vai ver O que a gente vai conseguir fazer Eu sei que a gente vai perder, tá? Então não esperem muito É isso daí Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar aquele like Boa disso Deixa o comentário Me vai dizendo O que você achou deste evento Eu ainda não sei exatamente O que eu tenho a dizer A respeito do evento Desse modo arcade aqui Então meio mais ou menos Inscreva-se no canal Se não é inscrito Para nenhum vídeo E no próximo episódio Valeu E no próximo episódio